Música Não sei se pensar há 4h40 de lotes e já me validaram. Será que ia ser? Espetáculo. Estamos aqui, estamos aqui. Comprámos comida nos empresários duvidoso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. And I'm not sure, but I think you want it too. Portanto, meus amigos, o nosso dia 1 chegou ao fim e estamos aqui para relatar os factos de um dia muito intensivo. Facto número 1. Está um bafo que não se aguenta. O neve da terra. Quando era disposto de estar em tipo anovar. Pronto. Facto número 2. Até que vamos mostrar as alfadas. O que é isto? Isto é uma alfada. Isto é a alfada que não vai dormir isto. Isto. E pronto. E pronto. É assim. É assim. Pronto. E é isto. Bem, vamos dizer um adeus. Até amanhã. Day 2. Então, olha, entramos num autocarro. Não é? E o que é que aconteceu? Entramos no autocarro e fomos. Não sabemos qual era a saída, a paragem de saída. Mas chegámos ao destino. O que é este? O que é este? Estão a ver? Mentira. Respeto à... Estamos na Polónia e vamos continuar. Até logo. Estamos na Polónia e vamos lá. Estamos na Polónia e vamos lá. Estás a gostar, uma alfada. O que é que gostaste mais até agora? Estou a gostar de ontem. Da cena do Alucão? Sim. E gostar daquela coisa grande, parece um pasto. Eu também. Estamos aqui, sozinhas. E estão-se a rir demais, porque nós pedimos só pedido-se cá. E agora a que também vai ver um chote. O Alucão vai sorrir demais. O Alucão vai sorrir demais. O Alucão vai sorrir demais. Todo um mochão ao nosso dispor. Todo um mochão e umas escadas. Toda um mochão. Umas escadas. Temos amigos aqui. Alguém mais amigos ali a lerem. Pronto, estamos aqui. No Intercidade. Duas horas. Duas horas e tal. Temos vista para a janela. Vista? Vista para a janela. Isto é o meu vídeo desde 20€, mas por favor. É muito saudita. Estamos na classe executiva do comboio. Como podem ver, tem um bom assento. Super confortável. Um bom assento dentro de graus e tudo, né? Alnufadante. Alnufadante. E pronto, é isto. Daqui a duas horas contactamos em Cracóvia. Tchau. Até já. Então, olá desde há bocado. Depois daquela viagem maravilhosa, top, de duas horas e pá e quarenta, num lugar de luxo, o que é que nós vamos fazer? Claro que tinha que ser isto, não é? Claro. Por que não? Por que não uma máscara de panda? Por que não? Por que não? Para relaxar. Pronto. E é isto. Vemo-nos amanhã para um novo dia, porque isto hoje já deu o que tinha a dar. Tchau. É, mas para o quarto. Tchau, aí. Ah, isto é o nosso quarto. Isto. Está um bocado desfocado e tal. Eu vou aqui focar, vou começar a focar. Vai focar, vai focar. Olha cá está, o nosso quarto. Quer me descer? Pronto. Tchau, aí. Tchau, amanhã. Bom dia. Estamos em Cracovia. 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 Música Tchau 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 Beleza Tchau Juliana que quer dizer Carina Mesmo aqui Estamos aqui neste sitio Do transporte de Italiani Urna Blana Praça de Cracovia Da Cracovia da Cracóvia e acontece que a minha menina é o nosso último dia não, nosso último dia à manhã mas não conta eu gosto de Cracóvia gosto da Cracóvia queria ficar mais feliz ela queria fazer uma tatuagem com um dragão sintam isto pessoal sintam Música Bom dia Bom dia Estamos aqui aqui no Interciad e estamos a ir já voltámos a contactar quando chegámos ao aeroporto Eu já amo até já.